Está aberta a porta ao cultivo de organismos geneticamente modificados em toda a União Europeia, mas cada um dos 28 Estados-membros pode optar por proíbir o cultivo destas sementes em todo ou parte do seu território. O acordo de princípio obtido esta quinta-feira deverá ainda passar por vários atos legais, pelo que só a partir de 2015 as empresas poderão fazer as candidaturas. Atualmente, apenas um tipo de milho geneticamente modificado é cultivado no espaço comunitário e em apenas três países, Portugal, Espanha e República Checa. Pelo menos 19 Estados-membros pretendem proíbir o cultivo, mas têm de utilizar argumentos previstos na lei que poderão ser desafiados em tribunal pelas empresas do setor.